Olá, meus amigos! Que bom estamos juntos novamente para mais uma leitura comentada do livro Cirurgia e Moral pelo Espírito Lancelan. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 26. Não inventes problemas. Inventar problemas é não querer partilhar da paz de Deus. Há criaturas que mesmo sem os tais começam a imaginar embaraços para a sua própria vida a fim de atrair atenções de compaixão para a sua situação calamitosa esquecendo-se de que compaixão sem ação não cura os males nascidos da ignorância. Veja o que ele fala aqui. Que há pessoas que mesmo não tendo problemas elas criam embaraços, criam situações para a própria vida para atrair a atenção. Então nós temos um problema aí sim. A pessoa tem uma necessidade, ela tem uma carência, ela quer ganhos com esse tipo de situação. Ela quer ganhar atenção. Geralmente no trabalho da psicologia a gente se depara com o que a gente chama de ganho secundário. A pessoa, ela cria determinadas situações porque a partir de uma situação aparentemente ruim ela tem benefícios. Exatamente esse é o aspecto. Ela ganha atenção. Ela consegue ser a coitadinha, a vítima, aquela que precisa de cuidados. Então é um lugar muito perigoso que a gente pode dizer porque nos fragiliza. A gente lembra que a gente cria aquilo que a gente vive, que a gente pensa, que a gente coloca foco, energia. E se a gente está querendo chamar atenção por essas vias, eu vou colocar aqui uma questão importante. Nos dias de hoje a gente tem discutido na educação dos pais para os filhos. Educação de pais mesmo que eu estou falando. Trabalhar com os pais pensando a educação dos filhos. O que a gente discute com esses pais? Para que eles fiquem atentos, porque muitas vezes a criança entende que o mau comportamento é a forma de chamar a atenção dos pais. E os pais, o que que acontece? A criança faz uma coisa. Chama, pede o carinho, pede para o pai e para a mãe brincarem, pede para, enfim, cuidar deles, dar atenção para eles. Mas não é só de cuidado com a alimentação, cuidado com a higiene, cuidar dos materiais que a criança precisa. A criança precisa de cuidados no campo emocional, no psiquismo. Ela precisa de alimentos para desenvolvimento psicológico, emocional, afetivo. Então, ela vai chamar a atenção para isso. Ela vai querer a atenção dos pais para brincar, para conversar, para poder se relacionar com esses pais. Muitas vezes, o que que acontece? Os pais estão ocupados demais para oferecer esse tempo, estar disponíveis para os filhos. E qual é a resposta, muitas vezes, dos filhos? É ficarem irritados, frustrados. Eles não têm aquilo que eles querem. E como os adultos também ficam frustrados, ficam, às vezes, magoados, ficam irritados, porque não têm aquilo que querem. Isso acontece com as crianças e elas manifestam da forma como elas conseguem. Como que elas fazem? Chorando ou gritando. Chorando ou se tem um irmãozinho, vai lá, implica com o irmão, com a irmã. Ou vai lá, puxa o rabo do cachorro. Enfim, a criança pode pegar, fazer uma brincadeira e sujar o ambiente, rabiscar na parede. Ela vai fazer alguma coisa que, de fato, ela vai perceber que, fazendo isso, ela tem atenção. Veja que ela criou uma situação desagradável e ela percebe que, toda vez que ela faz algo desse gênero, ela tem a atenção dos pais. Então, é um caminho muito ruim para conseguir a atenção dos pais. E adultos, muito imaturos, utilizam desse mesmo recurso. Eles são carentes, eles querem afeto, eles querem o relacionamento. E se eles não provocam uma situação, eles também, como as crianças, fazem a birra. A gente acha que birra é só com criança, adulto, também faz birra. Para chamar a atenção. Veja que ele fala que são situações, né? Que clamam por uma compaixão, mas veja que não tem conhecimento, né? A pessoa, ela vive, como eu falei, de uma forma imatura, muito ignorante. Então, ela cria esse tipo de relacionamento. Ele vai dizer que, de certa forma, és criador do teu próprio destino. Nós falamos isso no capítulo anterior. Eu salientei a questão de sermos co-criadores. Então, nós somos co-criadores. Quando criamos, né? Co-criamos o nosso destino. Nós temos a capacidade de criar, criar o nosso destino a partir das nossas escolhas. A partir daquilo que nós optamos por sentir, por pensar, como agir. Se deres abertura à tua imaginação em sentido contrário das leis espirituais, sofrerás as consequências dos teus atos impensados e o remédio para esses males está na tua decisão de modificar o teu modo de ser. Então, veja que a gente pode escolher esse caminho de inventar problema, como tem o título. usar dos nossos recursos para, né? Aquele fala da imaginação. Então, a gente usa do nosso pensamento, dessa força do pensamento e criamos algo, agimos contrariamente às leis divinas. Quando nós fazemos isso, nós vamos ter consequência. De todo ato, há uma consequência. Se a gente faz coisas boas, teremos a consequência desses atos. E se nós resolvermos aí infringir as leis divinas, nós vamos ter a consequência por conta dessa infração. Então, veja que o remédio, a solução para quem infringe as leis divinas é ter que despertar, perceber o que foi que fez através, geralmente, da dor, da doença, de uma perda. Então, vamos passar por situações, muitas vezes, mais dramáticas, mais, enfim, que geram problemas. São problemas que a gente acaba criando, que vão repercutir e a gente vai ter que se deparar com isso. Isso não vai nos agradar, não são resultados desejados. A gente quer a felicidade, a gente quer a busca da saúde, do bem-estar. A gente vai encontrar o oposto disso, porque nós, ao infringirmos as leis divinas, nós desarmonizamos. As leis divinas, elas criam ordem, harmonia no universo. Se nós não respeitamos essas leis, lei de amor, lei de justiça, se nós praticamos atos de ferir, humilhar, de corromper, abusamos de determinados recursos, até dos nossos recursos pessoais, das nossas energias, nos alimentamos mal, nós vamos ter consequência disso. Então, veja que isso retorna para que a gente perceba o que a gente fez. E aí, teremos a oportunidade de corrigir. Aquele que tem prazer de soltar a imaginação em busca de fantasias perigosas, verá que tais fantasias poderão materializar-se como inimigos terríveis, exigindo do seu Criador promessas feitas pelos sentimentos. Também esse caminho, o uso da imaginação, ou seja, do nosso pensamento, em busca de fantasias que são perigosas. O que a gente pode imaginar dessas fantasias? Elas vão se materializar como inimigos. Inimigos vão, pensa bem, questões da sexualidade, questões de abuso no uso de drogas, isso se materializa como transtornos, inclusive, transtornos mentais, doenças no corpo físico, é um inimigo que a gente pode chamar, além do que a gente pode se associar com espíritos inferiores que estão nessa frequência de pensamento. procura limpar da tua mente a ideação negativa. A gente já vem falando disso, buscar fazer essa limpeza mental daqueles pensamentos negativos, fantasiosos, ligados a ilusões, no campo material, dos prazeres, estuda as tuas fraquezas. Veja que, além de buscar afastar as ideias negativas que chegam, é preciso perceber o autoconhecimento, a gente precisa perceber quais são os nossos pontos vulneráveis, naquilo que a gente tende a cair em tentação, como os na oração do Pai Nosso. Geralmente, eu caio na tentação nessas circunstâncias. Então, ali tem um ponto frágil que eu vou começar a analisar. Veja quais são as fraquezas em relação às tuas ideias. E estirpa imediatamente esses tumores mentais para que eles não passem para o físico, transmutando-se em enfermidades de difícil restauração. Como eu falei dos transtornos mentais, isso chega num nível muito profundo. Uma coisa é uma doença que está no corpo físico, ela pode ser mais facilmente tratada. O corpo morre, o espírito pode não levar essa mácula aí. Mas o transtorno, ele já é mais profundo porque atinge o ser espiritual que permanece. Ele desencarna e ele continua nesse estado. Então, é preciso que a gente perceba por quê? Porque vem do pensamento, vem do espírito. Se vem do espírito e materializa no corpo físico, eu tenho a oportunidade de perceber, estar ali no corpo físico, de poder tratar, de poder perceber esses meus pontos fracos, fazer novas escolhas, mudar meus hábitos, rever a forma como eu estou pensando, sentindo e agindo. E aí ele coloca, né? Eu consigo, de certa forma, lidar com mais facilidade com esses problemas. Quando isso se torna persistente, eu não faço essa análise das minhas fraquezas, mas eu cedo a elas, eu vivo conforme as minhas sensações, os meus desejos. Eu vou criando na minha mente pensamentos negativos também, pessimistas e de ódio. Nós temos que perceber, muitas vezes, as situações em que a gente se encontra se a gente não está alimentando discursos de ódio. Às vezes é muito simples. Ah, eu te perdoei, sim. Você me magoou, mas eu te perdoei, mas nunca mais quero te ver. Então, não existe perdão. A gente precisa ir a fundo. Outros discursos muito comuns nas redes sociais. Você não está comigo, então você está contra mim. Se você não pensa como eu penso, você está contra mim. Vivendo uma questão de dualidade, né? Ou isso, ou aquilo. E sem, às vezes, compreender que a pessoa pode estar numa outra situação. Nem aquilo, nem aquilo outro. Pode ter um terceiro, quarto, quintas opções. Por que só aquelas duas? Por que a gente se limita muito? E a gente acaba criando situações de conflito nos relacionamentos. Perceber isso tudo para poder ir, como ele falou, operando esses tumores. Tumores mentais. Tudo é criado pelo nosso pensamento. Ele fala aqui da imaginação. Tu és o que pensas ser e se já trabalhaste muitos anos criando situações perturbadoras para a tua casa mental, é necessário que passes a fazer o contrário. Então, se já passou muito tempo fazendo isso, está na hora de reverter. Está na hora de começar a fazer uma faxina nessa casa mental. E, às vezes, ele colocou, é de difícil restauração. Quer dizer que pode levar algumas encarnações, mas a gente precisa começar. Precisa começar a fazer essa transformação. Certamente levarás algum tempo nessa operação limpeza, mas se não esmoreceres, conseguirás, mesmo que a rejeição seja atuante em todos os teus caminhos. Então, não desista. Continue fazendo esse trabalho. Às vezes, é difícil porque a gente volta ao padrão antigo, aos velhos hábitos, né? E é difícil combater velhos hábitos e criar novos. Mas a gente precisa insistir. Insistir é como fazer uma dieta ou fazer atividade física. Nos primeiros dias, a gente vai se esforçar, vai sentir umas dores no corpo, vai chegar aquele dia que hoje estou mais cansado, não estou afim. A gente vai precisar resistir a isso, combater isso, para que se torne um novo hábito e aquilo faça parte da nossa vida. É assim com o pensamento. Vem um pensamento, hoje mesmo, me veio um pensamentozinho daquele. Eu comecei a chorar, comecei a pensar em algumas coisas, depois eu parei, respirei fundo e comecei a pensar de modo diferente. O que estava me fazendo me conduzir para aqueles pensamentos que estavam ali me colocando em dúvidas, me entristecendo. e eu comecei a fazer outras reflexões, outras indagações e já me reergui. No momento que isso acontece e vai acontecer na nossa vida, é um momento para a gente acender a luzinha vermelha e falar, opa, toca aquele pensamento de novo. Está vindo aquela apontadinha ali de dúvida, de tristeza, de medo, de raiva. Vou dar uma pausa. O que está acontecendo aqui? E, né, o que eu estou pensando? Pensa sobre o seu pensamento. O que sentimento está me vindo? Ah, esse daqui. É isso que eu quero para mim? Não, não é. Então, eu vou, nesse momento, buscar fazer uma limpeza. Não é também, dizer que não tem. Ah, não, vamos, canta, passa por cima, ignora. Não é. Ele fala para a gente fazer um estudo sobre as nossas fraquezas. Isso bateu profundo em mim por alguma razão. porque eu estou me sentindo frustrada ou estou me sentindo cansada. Ah, porque eu gostaria que meu desejo fosse realizado. Puxa, mas o que Deus está reservando para mim? Com certeza o que Deus reserva para mim é muito melhor do que eu desejo para mim. porque Deus me ama incondicionalmente e Ele está me amparando. Então, nesse momento, eu fui ouvir umas mensagens justamente falando disso. Deus, Ele nos criou e Ele nos criou com o princípio inteligente. Ele é a inteligência suprema e Ele nos criou com o princípio inteligente. Ou seja, a sua imagem e semelhança. Ele quer que a gente cresça, evolua e esteja numa condição de estar cocriando junto a Ele, de estar próximo com Ele. Então, Ele quer, acima de tudo, por amor a cada um dos seus filhos, a toda a sua criação, Ele quer o nosso bem. Então, eu comecei a pensar, poxa, o que está acontecendo comigo é porque eu é muito difícil a gente, às vezes, ouvir isso e ter que aceitar isso que eu provoquei. Eu criei em mim. Mas se eu sou cocriador, se eu criei essa condição, eu posso criar outra. Porque Deus me deu a sua essência, a essência divina em nós é esse princípio inteligente. Então, eu penso, se eu penso, eu vou criar, eu vou criar o que eu pensar. Então, a vida, ela é constituída pelas nossas criações mentais, por esse campo energético que nos envolve. tempo todo, se a gente vai se familiarizando com essa realidade, se a gente vai compreendendo, a gente vai conseguir controlar, dominar essas forças para poder gerir e poder criar para o nosso próprio bem. Então, veja que ele fala para a gente não esmorecer, precisa resistir e vai levar tempo. Ser perseverante orando e vigiando em todos os momentos em que for preciso, no sentido de que tenhas em tuas mãos os frutos dos teus esforços. Então, foi isso que eu fui fazer. Eu fui orar, eu fui prestar atenção naquilo que eu estava pensando e assim é o convite. A gente tem recursos, nós temos ferramentas para isso. A gente precisa usar e usar na hora certa. Acender aquela luz, aquele alarme e falar opa, é agora que eu tenho que usar. Vou dar uma pausa, fazer uma respiração, fazer uma reflexão, orar, conversar aqui com Deus, entender Deus na minha vida, a presença divina em mim e ao trazer isso, deixar que isso tome conta dos meus pensamentos e afaste aqueles que me perturbam. Quem não inventa problemas deve se posicionar como livre das investidas dos mesmos. Entretanto, não basta somente deixar de imaginar coisas negativas. Isso que eu falei, não é só afastar, deixar de pensar. é indispensável criar dentro e em torno de nós condições de viver a positividade da vida. Se por força do passado a lei te cobrar o que fizeste em outra encarnação, ou nesta mesma, né? Mas se por força das coisas que nós fizemos no passado, a lei de justiça vem e nos cobra, veja que nas linhas da justiça não te revoltes contra ela. Não ache que você está sendo injustiçado, não ache que ali você está sendo punido, castigado, isso não é divino, né? Isso é um pensamento, um entendimento humano sobre os acontecimentos colocando a culpa em alguém de fora. Geralmente a gente faz isso. Então tem que colocar a culpa no quem? Tem que colocar a culpa em Deus ou a culpa no, né? Bom, em qualquer pessoa, em qualquer situação, desde que não seja em mim. E foi o que eu falei, essa é a parte mais difícil da gente aceitar, que a gente vive aquilo que a gente cria. Então, se a gente está vivendo situações difíceis, se não tem explicação nessa vida, os espíritos já nos ensinaram estar numa vida, numa encarnação passada. Cede às evidências e respeita o programa evolutivo através do teu proceder, como aquele que ama até a própria dor, estudando e entendendo as lições que o peso da cruz será aliviado, de modo a entranhares a melhora e sentires a bondade de Deus em teus caminhos. Tenha convicção de que Deus te ama, Ele é Pai amoroso, Ele é justo, mas misericordioso. O peso da justiça que vem sobre nossos ombros, vem sobre nós, a cruz que nós temos que carregar, ela, em geral, é mais leve do que a gente digamos, deveria carregar pelas coisas que a gente já fez. Ela é muitas vezes amortizada por também coisas que nós fizemos que geram o que a gente fala de merecimento. Então, nós às vezes fazemos coisas boas que é digno de aliviar um pouquinho ou de transformar até o programa reencarnatório que nós temos. Então, que por misericórdia divina, nós não vamos mais passar por determinadas situações. Então, veja que a gente precisa começar a ver, interpretar os atos da vida da gente com a misericórdia e a justiça divina operando ao mesmo tempo. Não existe uma sem a outra. e que nós somos responsáveis por tudo que nos acomete, porque nós estamos criando ali o nosso destino. Então, é bom estudar, é bom estudar tanto, por exemplo, a doutrina espírita, mas estudar a nós próprios, nos conhecermos. A obediência é força imensa a nos ajudar em todos os nossos transes difíceis. a tua imaginação deve ser aproveitada para a tua felicidade. Fala que da obediência, a gente tem regras, nós temos leis, nós temos as leis divinas, se a gente se pauta mais do que as regras, nos princípios que estão por trás das regras, mudanças, porque as regras podem ser questionadas, elas podem ser alteradas, isso faz parte da evolução e a gente fala que isso é uma flexibilidade, a flexibilidade é importante para que a gente possa ajustando, ir ajustando ali o que é útil e o que não é. então veja que as leis humanas de tempos em tempos elas sofrem mudanças, porque a sociedade muda, as pessoas são espíritos em evolução, elas mudam, elas precisam mudar e a gente precisa mudar para melhor, então criar leis muito mais que gerem mais benefícios para toda a humanidade, leis que conservem a vida no planeta, leis que dizem respeito às nossas relações com as pessoas, mas também com a natureza, com os animais, então a gente precisa, os recursos, recursos como a água, recursos minerais, o próprio ar, a gente precisa cuidar disso tudo, então regular a forma como que a gente está vivendo nesse planeta para que ele seja, para que seja uma vida sustentável, veja que a obediência a determinadas regras, mais do que regras, como eu falei, os princípios que estão embasando essas regras, é que vão nos dar esse caminho do bem-estar, da felicidade, os pensamentos movem se gastando energias divinas, existentes em abundância no grande suprimento, entre mentes responderás pela tua cota, se gastares em desacordo com as diretrizes da lei, veja que ele coloca que o pensamento é essa energia, e nós vamos gastar essa energia que é divina, tudo foi criação divina, nós estamos usando de um campo energético, esse campo eletromagnético, isso tudo é criação divina, mas que nós estamos usando, porque somos seres criados por Deus, como eu falei, com o princípio inteligente, mas nós vamos responder pela cota, pelo uso que fizermos dessas reservas, como eu falei das reservas materiais no nosso planeta, nós vamos também fazer ter que prestar contas do uso dessas reservas divinas, e como nosso planeta também é criação de Deus, no final das contas a gente vai prestar contas de tudo para Deus, ele é o grande pai, ele é o grande criador, e a justiça se dá através da lei, lei divina que regula todo do universo, se todas as manhãs ao acordares a melancolia estiver aflorada em tua mente, com tendência a passar para tua palavra, luta com ela também, todos os dias, expulsa do teu convívio, pois este estado negativo poderá transformar-se em variadas modalidades de sofrimento, capazes de te levarem ao desespero, é preciso travar essa luta interior, essa luta interior porque se dá no pensamento, por vezes por influências de outros espíritos, que estamos ali num processo às vezes obsessivo, é preciso identificar esses pensamentos, ou são nossos, ou ainda que sejam sugestões de outros espíritos, de qualquer forma, é preciso travar essa luta interior para remodelar e transformar. És um soldado e atualmente um campo de batalha, tu deve ser o vencedor. Não estranhe os opositores, eles sempre aparecem ante aqueles que desejam estabelecer harmonia no mundo interno e saúde nos corpos. evita criar problemas e estarás edificando a tua própria felicidade. Quando junto aos companheiros, não facilites ambientes propícios ao surgimento de problemas, pois mãos invisíveis estarão te ajudando neste abençoado labor de espargir luzes por onde os teus passos deixarem as marcas do bem. Veja que não estamos sozinhos, nós temos um amparo espiritual, temos que fazer esse trabalho interior, ele é nosso, ele é de cada um, não há como alguém fazer por nós, nós podemos nos beneficiar dos recursos, por exemplo, de meditação, meditação guiada, se a gente tem dificuldade para concentrar, a gente vai, escuta o que que o outro está falando, sugerindo e seguir ali, fazendo aquele exercício mental, isso é um bom treino, até que a gente se torne de fato habituado a perceber e a cuidar, cuidar dos nossos próprios pensamentos, que com isso a gente vai edificando um clima mais feliz, mais ameno, mais equilibrado, nós em torno de nós, como ele fala. Que a gente possa fazer essa reflexão no dia de hoje e até o nosso próximo encontro. e aí, Obrigado.